Olá, meu amigo, minha amiga, do ouvido imigrante de um brasileiro, prazer estar falando contigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que estiver vendo este vídeo. Hoje eu gostaria de falar com você a respeito de minha experiência com o CEF. É isso mesmo, a minha experiência com o CEF. A minha entrevista estava marcada para dia 26 de março, às dez e meia da manhã. E hoje já são dia nove, né? E eu queria dizer que eu fui nada mais nada menos do que super bem atendido. Por que eu fui super bem atendido? Não sei. Como todos sabem, eu entrei com a solicitação do meu cartão de residência com o visto D2, que é o visto de empreendedor. Eu abri uma empresa aqui em Portugal. A maioria das pessoas entram com o pedido através do visto D1, que é o visto de trabalho. A impressão que me deu é que só vem a comprovar o que eu já pensava. O governo português está dando prioridade a quem está querendo investir em Portugal. Ele não está querendo mais aquele perfil de imigrante que vinha aqui somente para arrancar dinheiro do país. Está me entendendo? O país está saindo de uma crise, a Europa está saindo de uma crise, então eles estão querendo gente para investir aqui. Eu abri a minha editora, tem a livro acústica editora, já tinha no Brasil, resolvi abri-la aqui, por causa de várias coisas. Segurança no Brasil, impostos, um monte de coisa. Aqui é mais negócio, entendeu? Infelizmente, nosso país hoje está entregue a ninguém, né? O país está sem direção. Então, a minha experiência lá foi boa. Todos me diziam, ah, você vai chegar no CEF, você vai ser super mal atendido. Está levando até um ano para liberarem o cartão de residência? Pois, pasmem, meus amigos. Eu fui lá dia 26 de março. Hoje são dia 9. Estou aguardando o meu cartão. Quando eu entreguei a minha documentação para o agente do CEF, Ela conferiu toda a documentação, todos os impostos, já pago, segurança social, tudo quitado. Dinheiro na conta da empresa, que isso é importante. Você tem que comprovar que você tem dinheiro para manter a sua empresa e para manter você aqui em Portugal. Então, você tem que ter duas contas. A sua conta pessoal e a conta empresarial. Pasmem, ela me disse que eu visto que o cartão de residência me seria entregue em uma semana. Certo? Ela falou que entre 7 e 15 dias. Então, ainda está dentro do prazo. Hoje são dia 9. Então, para mim foi uma surpresa. Eu não chorei lá para não ficar feio para quem estava ao redor. Um homem desse tamanho chorando por causa de um simples cartão. Só que todos, quem já passou pela experiência, sabem a dificuldade que é, a aventura que é. E o cartão de residência é como se fosse uma carta de alforria. Então, preciso muito desse cartão. Eu preciso viajar para fora do país. E sem ele eu não posso fazer nada disso. Então, era essa a informação que eu queria passar para vocês. Espero que seja de valia para muita gente. Ah, o CEF que eu fui, que eu fiz o agendamento, foi o CEF Portas de Benfica. Está certo? CEF Portas de Benfica. Foi super bem atendido. Pessoal super profissional. Desde o porteiro até a atendente lá dentro. Está bom? A foto é batida lá na hora. Não precisa você levar a foto 3x4. A foto é batirada lá na hora. Você paga os valores lá na hora. Pode ser com cartão multibanco ou com dinheiro. Tanto faz. Então, gostei muito do atendimento. E deixo aqui essa informação. Espero que seja útil para muita gente que esteja pensando em investir aqui em Portugal. Vir legal para cá. E dê aí sua curtida. Dê seu like. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. Clique no sininho. Para você receber sempre novidades. Assim que o cartão chegar. Eu vou estar fazendo o vídeo para mostrá-lo para vocês. E agradeço a todos a atenção. E uma ótima semana para todos.